E aí galera, beleza? Estamos chegando aí com informações sobre o Cruzeiro, pois é o Cruzeirão Cabuloso, que foi condenado a pagar cerca de 1,5 milhões de reais ao preparador de goleiros Robertinho. É isso mesmo galera, no montante estão inclusos salários atrasados, prêmios pela conquista do Mineiro e da Copa do Brasil de 2019, prêmio por classificação na Copa Libertadores de 2019, bicho por brasileiro de 2018 e 2019, bônus por Fábio ter sido o melhor goleiro da Copa do Brasil de 2019, aviso prévio, além de multas da CLT, férias vencidas, multas confessatórias por rescisão de contrato, indenização por dano moral, entre outros itens. Pois é, na época da saída do Cruzeiro, Robertinho disparou contra o núcleo dirigente transitório, abre aspas para o treinador. Eu não tinha outro caminho a não ser cobrar judicialmente o que me devem, desde o fim do campeonato brasileiro, parece que sou uma pessoa incomunicável. Ninguém do Cruzeiro me procurou, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum dirigente, nada. Fui comunicado da minha demissão e ponto final. É isso aí galera, essa é a informação, mais um pepino para o Cruzeiro resolver. Dê o like aí no vídeo, compartilha a nossa ideia aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima estaremos voltando aí com mais notícias sobre o seu Clube do Coração. Tchau galera!